Salve, salve galerinho, aqui é o meu Matheus Palinha, tô na área mais uma vez. Hoje o nosso vídeo é aprenda a chutar forte, dá aquela pancada na bola, cara. Vou dar grandes dicas pra vocês aí de poderem melhorar esse chute aí e soltar aquela bomba no gol, beleza? Antes da gente começar o vídeo, queria pedir pra me seguir nas minhas redes sociais, tá bom? Se inscrever no canal, ativar as notificações e lembrar de deixar aquele like pesadão aí, beleza? E compartilhar com a galera, falou? E também queria agradecer aí a todos os meus inscritos aí, nós estamos quase chegando a 100k, cara. Vamos compartilhar aí, cara. A gente chegou a 100k, chegar a 100k, vamos ter promoção, hein? Beleza? Vamos fazer um sorteiozinho aí, tá bom? E queria mandar mais um abraço aqui pro meu amigo Mika, TV Boleiragem. Galera, vou deixar o link do canal dele aí, acessa lá, se inscreve no canal dele lá, muito bacana. Gente boa demais, cara. Amigão meu, bora pro vídeo. É nóis! Galera, então vamos lá pra dica. Primeiro passo é onde essa bola vai bater, entendeu? Onde você tem que bater na bola, em relação ao pé, ok? Então vamos lá pro posicionamento do pé, galera. Seguinte, ó. Posição do pé. Então essa região aqui, ó. Né? Essa região aqui, certo? Nessa parte aqui é onde a gente vai pegar na bola. Onde você vai bater na bola. Então, ó. Essa parte aqui, ó. Calosa. Tá bom? Nós temos a calosa aqui, que é na lateral. Aqui, né? Na lateral e temos a calosa aqui, que é no peito do pé. Então, pessoal. Nós vamos usar essa calosa do peito do pé. Quando você encaixar essa bola aqui, ó. Ele vai alongar e pegar a mesma parte calosa. Aí sim, a gente vai gerar um chute bacana. Você vai encaixar bem o pé na bola. Lembrando. Não basta só você estar aqui, né? Você tem que lembrar o seguinte. O pé de apoio entrando do lado da bola. Ok? E aí, na hora que você fizer o movimento aqui. Não só alonga a ponta do pé para ficar apontando para o chão. Você tem que alongar a ponta do pé e deitar o pé um pouquinho. Fazendo esse sentido, ó. Para que essa bola pegue aqui e você gera uma força enorme. Ok? Um outro detalhe também para a batida na bola. É o seguinte. A gente tenta pegar no centro da bola. Tá? No centro da bola. Essa região aqui. Porque você, quando você alongar a ponta do pé e deitar o pezinho, tem que tentar encontrar o centro da bola. Certo? Para o chute sair forte. E aí você gerar uma potência grande na bola. Pessoal, segunda parte. Questão do posicionamento de pé de apoio. Isso é muito importante. Lembrar sempre que o pé de apoio tem que entrar do lado da bola. Ele não pode ficar muito perto e nem muito longe. Tá bom? Uma distância razoável. No máximo de um palmo. Para você conseguir fazer uma alavanca bacana na perna. O terceiro passo, no caso, é essa perna jogada para trás. Entendeu? Então, é muito importante você jogar essa perna lá atrás mesmo. Para criar uma alavanca de força bem forte. Na hora que você descer, você encaixar o pé nessa bola e arrebentar. Lembrando, sempre quando for criar a alavanca de força, flexiona os dedos do pé. Flexiona os dedos do pé para ficar bem envergadinho mesmo. É na hora de bater na bola. Certo? Então, ó. Aqui. Pisou a perna de a perna. No caso, lá atrás. Criando a alavanca de força. Ó. A alavanca de força para poder dar o chute. Certo? Tá bom? Então, esses são os pontos que você precisa prestar atenção. Tá bom? É aí que vai determinar se você vai ter um chute bom. Lembrando também, né? Claro que não são só esses detalhes. Quando você tem um treino muscular em relação à quadrícea, posterior de coxa, né? Panturrilha. Isso você faz uma academia ou outro tipo de treinamento fora da academia. Te ajudará também a ter uma potência muito maior no chute. Tá bom? Mas essas dicas que eu falei. Pé de apoio do lado. O local onde pega na bola. Certo? Lembrar do posicionamento do teu pé. E a alavanca de força. Que essa perna jogada lá atrás. Pra ir pra frente. Aí sim, você vai ter um grande chute. É só você pensar assim, ó. Pensa. Um exemplo. Quando acontece um acidente. Quando é uma batida de leve. O pessoal, o carro tá indo. E toca um carro no outro. Né? A 30 km por hora. Um exemplo. Quase não faz estrago nenhum. Né? Mas quando já é um carro. Vai em alta velocidade. Pega. Cara, destrói. É a mesma coisa de você pensar. Se você vai com esse pé na bola. Leva essa perna lá atrás. E põe bastante força mesmo. Pra gerar bastante velocidade. Pra dar o chute. Então imagina o estrago que você vai fazer na hora da pancada na bola. Entendeu? Então é basicamente isso. Tá bom? Vou fazer alguns exemplos aqui pra vocês verem. Acompanha a gente até o final aí que vocês vão gostar. Beleza? É nóis! I'm back. Boo! Tchau! 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 É isso aí galera. Fechamos mais um vídeo aqui do canal Matheus Parinha. Aproveita aí. Treina bastante. Tá bom? Qualquer dúvida aí. Deixa nos comentários aí. A gente vai trocando ideia. Beleza? Fechou? Um abração. Fica com Deus. Fui! Tchau! Tchau!